A usina São Martim é a maior processadora de cana-de-açúcar do mundo e ainda possuímos mais três usinas no Brasil. E garantir a produtividade é trazer maior eficiência para nossas operações. É conseguir reduzir as falhas de plantio, diminuir o pisoteio, detectar plantas daninhas e agir com precisão em cada problema identificado. Desta forma, garantimos a qualidade máxima de nossas operações, do plantio a colheita. Para que esta qualidade seja atendida, precisão é a palavra-chave. Com o X-Farm, software de análise em dados da X-Moboats, usamos a tecnologia de ponta, baseada em inteligência artificial, para alcançar os melhores resultados. Com o uso do X-Farm, em poucas horas, temos acesso a mapas e relatórios completos, que nos ajudam a atuar nos principais problemas dos canaviais. Mapas de restituição de linha de plantio a partir da ortofoto ou do projeto de plantio. Mapas e relatórios de falhas de plantio e pisoteio. Mapas e relatórios de matologia com a localização precisa das daninhas e percentual de infestação dos talhões. Todos esses produtos são gerados com alto índice de automatização e baixa necessidade de interação humana. Com o X-Farm, um dos protagonistas da solução cana, a X-Moboats traz para o mercado o que há de mais moderno em inteligência artificial, para análise do seu canavial, gerando dados estratégicos com foco na eficiência e produtividade. O X-Farm, um dos protagonistas da solução cana, a X-Moboats traz para o mercado 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 Obrigado.